Um novo acidente com o Boeing 787 MAX 8 deixou 157 mortos na Etiópia e levantou um questionamento sobre a segurança desse modelo de avião. Greve dos funcionários da Boeing nos Estados Unidos. 30 mil empregados cruzaram os braços. Eles rejeitaram a última proposta da companhia. Boeing 737 MAX é o avião comercial mais vendido do mundo. Mas já dizia aquele velho ditado, quantidade não é qualidade. Talvez você não acredite, nem eu mesmo acreditei. Mas o Boeing 737 já foi considerado o avião mais bem sucedido do mundo. Mas hoje é lembrado por grandes problemas. Isso mesmo, o mesmo modelo que em um período de apenas 5 meses sofreu dois acidentes aéreos nos quais deixaram 346 pessoas mortas. Em 2018, o voo 610 da Lion Air, um 737 MAX 8, caiu no oceano ao largo da costa da Indonésia matando todos os 189 passageiros e tripulantes. Menos de 5 meses depois, em 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines caiu pouco depois de deixar a capital da Etiópia, a Adesadeba, matando todas as 157 pessoas a bordo. No meio de escândalos, crises e greves, a Boeing vem tentando se estabelecer novamente no mundo da aviação. Mas será que a Boeing consegue se recuperar? Ou vai continuar perdendo espaço? Qual é a empresa 40 vezes menor que a Boeing que está conseguindo derrotá-la? O Boeing 737, lançado em 1967, é até hoje o avião de passageiros mais vendido do mundo. Este modelo se destacou por sua eficiência, simplicidade e custo-benefício, sendo escolhido por várias companhias aéreas em todo o mundo. O 737 foi a primeira aeronave da Boeing com dois tripulantes, eliminando a estação de engenheiros de voo que era comum na época e introduzindo outra inovação que se tornaria padrão. A confiabilidade e a adaptação ao mercado foram fatores-chave no sucesso inicial do 737, que o fizeram se consolidar ao longo das décadas como o preferido da aviação comercial. Milhões de passageiros já voaram a bordo deste ícone da aviação global. A Força Aérea Brasileira utilizou duas aeronaves, VC-96 e o Boeing 737-200, para transportar os presidentes do Brasil, desde Ernesto Geisel até Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 1976 a 2010. Até 1993, mais de 3.737 haviam sido encomendados e cerca de um quarto deles ainda voam até hoje. Naquele mesmo ano, a Boeing anunciou o terceiro redesenho do avião, chamado de Next Generation, ou Próxima Geração, que se provaria extremamente popular e consolidaria ainda mais a posição do 737 como o avião de passageiros mais bem-sucedido do mundo. Contudo, essa história de sucesso começou a se desestabilizar com o lançamento do Boeing 737 MAX. A busca por uma maior eficiência de combustível, impulsionada pela concorrência com a Airbus, resultou em ajustes de design que se tornaram um pesadelo. A introdução do sistema MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System. Segundo a própria Boeing, foi projetada e certificada para o 737 MAX para melhorar a estabilidade de inclinação do avião em um conjunto muito específico de condições de voo incomuns. O MCAS foi projetado para ser ativado em voo manual, com os flaps do avião levantados, em um ângulo de ataque elevado. Segundo o ângulo de ataque AOA, a diferença entre o ângulo de inclinação, direção do nariz do avião, e o ângulo do vento que se aproxima. O que eles não esperavam é que essa nova tecnologia implementada se tornaria seu pior pesadelo. Erros no desenvolvimento e implementação deste sistema provocaram graves falhas que custaram vidas e a confiança no modelo. Dois acidentes fatais, em 2018 e 2019, resultaram na morte de 346 pessoas. Em 2018, o voo 610 da Lion Air, um 737 MAX 8, caiu no oceano ao largo da costa da Indonésia, matando todos os 189 passageiros e tripulantes. Menos de cinco meses depois, em 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines caiu pouco depois de deixar a capital da Etiópia, Hades, Abeba, matando todas as 157 pessoas a bordo. Esses acidentes foram atribuídos a falhas no sistema MCAS, que empurrava o nariz do avião para baixo em determinadas condições de voo, sem que os pilotos soubessem como reagir corretamente. O impacto foi devastador e o 737 MAX foi rapidamente proibido de voar em todo o mundo. A reputação da Boeing, até então sólida, sofreu um golpe profundo com a tragédia. Além disso, o fato de a Boeing não ter informado adequadamente os pilotos sobre o funcionamento do sistema MCAS aumentou ainda mais a gravidade da situação. O treinamento simplificado para operar o MAX oferecido pela Boeing às companhias aéreas deixou os pilotos despreparados para lidar com o sistema em situações extremas. Isso trouxe à tona debates sobre ética corporativa e o comprometimento com a segurança na aviação. A crise do 737 MAX trouxe prejuízos gigantescos para a empresa. A produção foi suspensa, a frota mundial desse modelo ficou inoperante e a confiança do público e de investidores despencou. A Boeing enfrentou perdas bilionárias, além de múltiplos processos judiciais. Muitas companhias aéreas cancelaram seus pedidos do 737 MAX, optando por concorrentes ou adiando compras. Após quase dois anos de investigações e ajustes, a Boeing finalmente conseguiu realizar as alterações necessárias no sistema MCAS e implementar um treinamento mais robusto para os pilotos. Em 2020, a Administração Federal de Aviação, FAA, dos Estados Unidos, autorizou o retorno gradual do 737 MAX aos céus. No entanto, o impacto na imagem da empresa e na segurança percebida pelos passageiros foi profundo. E muitas dúvidas sobre a real segurança do modelo ainda permanecem. Embora o 737 MAX tenha sido liberado para voltar ao serviço, o futuro da linha 737 como um todo está incerto. A Boeing, que por décadas liderou a aviação comercial com o 737, agora enfrenta desafios não apenas tecnológicos, mas também de confiança e responsabilidade corporativa. A competitividade com a Airbus continua a pressionar a empresa, que precisa repensar sua abordagem para se manter no topo da indústria. E você, já voou em um Boeing 737 MAX? Como se sentiria embarcando em um agora? Muitas companhias aéreas ainda usam esse modelo, e as discussões sobre sua segurança seguem acaloradas. É um avião com uma história rica e complexa, que passou de símbolo de sucesso para um dos maiores desafios da aviação moderna. Além dos problemas técnicos e de segurança, a Boeing enfrenta atualmente um novo tipo de desafio, as greves de seus trabalhadores. Em 2024, a empresa anunciou o corte de 10% de sua força de trabalho devido a uma greve prolongada e a falta de caixa. Mais de 33 mil funcionários estão paralisados, exigindo melhores condições de trabalho e benefícios, o que tem afetado diretamente a produção de novas aeronaves e a entrega de projetos importantes, como o novo 777X. Kelly Ortberg afirmou que a Boeing planeja cortar 10% de sua força de trabalho, cortes que incluirão executivos, diretores e funcionários. A Boeing já implementou uma série de cortes de custos, suspendeu algumas vagas de trabalho, congelou contratações e reduziu as viagens corporativas. Kelly Ortberg informou que as primeiras entregas do Boeing 777X só ocorrerão em 2026, devido à greve e à interrupção dos testes de voo. A Boeing havia suspendido os testes após detectar fissuras em um componente essencial que liga os motores às asas. Essas greves colocaram a Boeing em uma posição delicada. Enquanto os trabalhadores lutam por seus direitos, a empresa sofre com o aumento dos custos operacionais e a queda nas receitas. O impacto direto na produção resultou no atraso de várias entregas. A Boeing já havia enfrentado atrasos devido a problemas técnicos e agora a greve amplifica ainda mais os desafios. Em meio a essa situação, a Boeing também lida com uma grave escassez de caixa. As receitas do terceiro trimestre de 2024 estão abaixo do esperado, com perdas significativas por ação. A Boeing, que já foi um símbolo de estabilidade e sucesso, agora precisa lidar com uma força de trabalho insatisfeita e o risco de atrasos que podem comprometer sua posição no mercado. A relação com seus funcionários, que sempre foi um fator importante no sucesso da empresa, está desgastada. A greve, somada aos problemas financeiros, coloca a Boeing em uma situação difícil para competir com rivais como a Airbus e até mesmo empresas menores. Como é o caso da Sierra Nevada Corporation. A empresa SNC venceu a Boeing e assinou um contrato de 70 bilhões de reais para construir uma nova frota da Força Aérea dos Estados Unidos. Os executivos da Boeing têm buscado soluções para superar essa crise, mas o cenário é complexo. Negociar com sindicatos em meio a pressões financeiras e cumprir os contratos internacionais, tudo isso enquanto lida com questões técnicas e regulatórias, cria um ambiente de incerteza para a empresa. A gestão de crise se tornou o foco principal e o futuro da Boeing depende da sua habilidade de resolver essas questões rapidamente. Esses desafios também afetam a confiança dos investidores. As ações da Boeing, que caíram 42% ao longo de 2024, refletem o clima de desconfiança sobre a capacidade da empresa em se recuperar. Analistas do mercado observam com cautela cada passo da Boeing, sabendo que a recuperação dependerá de fatores internos, como a resolução das greves e a entrega de aeronaves e externos, como a retomada econômica global. Os clientes da Boeing também estão preocupados. Companhias aéreas que dependem da entrega de novos modelos, como o 777X, estão enfrentando atrasos que afetam suas operações e lucros. A relação de confiança com a fabricante está em jogo e muitos clientes começam a considerar alternativas, como a Airbus, que tem conseguido entregar seus modelos dentro dos prazos estipulados, entre polêmicas, escândalos e greves. A Boeing esboça dar seus primeiros passos ao que podemos dizer de sua redenção com a sociedade. A Boeing concordou neste domingo em se declarar culpada de acusação criminal por dois acidentes fatais do 737 MAX, em 2018 e 2019, nos quais morreram 346 pessoas. O período probatório de três anos estava previsto para expirar este ano, mas em janeiro, a Boeing entrou novamente em crise com um incidente envolvendo o jato 737 MAX da Alaska Airlines. Um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines perdeu parte de sua fuselagem durante o voo, forçando o piloto a realizar um pouso de emergência no aeroporto internacional de Portland, nos Estados Unidos. Após o incidente, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, afirmou que vai determinar a suspensão temporária dos voos e inspeções de alguns aviões 737 MAX 9 da Boeing, operados por companhias aéreas americanas. E você, o que pensa sobre essa situação? Acha que a Boeing vai conseguir superar esses desafios e voltar a ser uma empresa líder no setor? Ou será que veremos uma mudança drástica no mercado de aviação? Enquanto a Boeing enfrenta uma série de crises, uma empresa menor vem ganhando destaque, a Sierra Nevada Corporation, SNC. Recentemente, a SNC surpreendeu o mercado ao vencer um contrato de R$ 70 bilhões para construir a nova frota de aviões de defesa nuclear dos Estados Unidos. Este contrato, apelidado de aviões do fim do mundo, foi um divisor de águas para a SNC, que superou a Boeing e outras gigantes do setor, como a Lockheed Martin e a Northrop Grumman. Fundada em 1963, a SNC sempre esteve envolvida em projetos inovadores, mas foi apenas nas últimas décadas que a empresa começou a se destacar no cenário internacional. Com foco em soluções tecnológicas avançadas para defesa e segurança, a SNC se tornou uma peça-chave no desenvolvimento de sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento ISR para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Sua abordagem flexível e inovadora ajudou a superar empresas muito maiores, como a Boeing. O contrato para os aviões do fim do mundo é um marco importante para a SNC, mas também representa um grande desafio. A construção desses aviões, projetados para resistir a cenários de guerra nuclear e emergências nacionais, exige um nível altíssimo de precisão e tecnologia. A SNC está sob intensa vigilância, pois o sucesso ou fracasso desse projeto pode definir seu futuro e sua reputação no setor de defesa. Uma das principais razões para o crescimento da Sierra Nevada Corporation, SNC, é sua capacidade de inovação. Enquanto a Boeing lida com problemas técnicos e administrativos, a SNC se destaca pelo sua agilidade e habilidade em atender as demandas do mercado de defesa. Essa flexibilidade permitiu a SNC competir com gigantes como a Boeing, oferecendo soluções tecnológicas avançadas que atendem às necessidades militares dos Estados Unidos, principalmente com o contrato de aviões de defesa nuclear. A história do Boeing 737, de um sucesso comercial massivo a uma série de problemas, mostra o quanto o setor de aviação pode ser imprevisível. A SNC, por outro lado, é o exemplo de como empresas menores podem superar gigantes, quando agilidade e inovação entram em cena. Agora eu quero ouvir de vocês. O que acham do futuro da Boeing? Será que a empresa conseguirá se recuperar totalmente? E sobre a SNC? Será que veremos ela desafiando outras gigantes da aviação? Me diga aqui nos comentários. As coisas caminham, evoluem. Hoje, mais de 20% dos brasileiros admitem só ver YouTube. Tem noção disso? Pessoas comuns como Josué Aragão, o Marcelo do hoje do mundo militar, até eu mesmo, e centenas de outros criadores criaram um negócio absolutamente rentável através do que eu chamo de a nova era. Eu escrevi uma masterclass que custa menos que uma pizza e mostro o passo a passo de como produzir esse vídeo. Se te interessa, clica no primeiro link aqui embaixo, enquanto esse conteúdo de alto valor ainda está no ar. E se você quiser saber como a China está comprando cidades brasileiras, eu te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!